Nós vivemos num momento Tão difícil de escolher Escolher a onde ir Escolher a quem amar Mas Jesus está chamando Os seus filhos sem cessar Devemos escolher a quem seguir Nós vivemos num momento Tão difícil de escolher Escolher a onde ir Escolher a quem amar Mas Jesus está chamando Os seus filhos sem cessar Devemos escolher a quem seguir Vamos escolher Jesus Vamos escolher a paz Ele é a nossa luz Solução mais eficaz Vamos escolher Jesus Vamos escolher a paz Pois Ele aqui viveu A cruz por nós morreu Está vindo muito em breve nos buscar Vamos escolher Jesus Vamos escolher a paz Ele é a nossa luz Solução mais eficaz Vamos escolher Jesus Vamos escolher a paz Pois Ele aqui viveu A cruz por nós morreu Está vindo muito em breve nos buscar Este mundo é tão mau Mergulho em perdição Só olhando pro alto Achamos solução Eu não posso viver sem meu Jesus Vamos escolher Jesus Vamos escolher Jesus Vamos escolher a paz Ele é a nossa luz Solução mais eficaz Vamos escolher Jesus Vamos escolher a paz Vamos escolher a paz Pois Ele aqui viveu Na cruz por nós morreu Está vindo muito em breve nos buscar Está vindo muito em breve nos buscar Está vindo muito em breve nos buscar Amém Escolha Jesus Amém 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 Amém